Obrigado, portador da luz. O governante do inferno é realmente honrado. Eu não me esquecerei disso. Honrado? Você só pode estar brincando. Olha esses demônios, Morpheus. Bilhões de mestres do inferno em formação de batalha contra você. Me diz. Por que deveríamos deixar você ir? Com ou sem elmo, você não tem poderes aqui. Afinal, que poder os sonhos têm no inferno? Você diz que eu não tenho poder aqui. Talvez isso seja verdade. Mas falar que os sonhos não têm poder no inferno... Me diga, Lúcifer, Estrela da Manhã. Que poder o inferno teria se seus prisioneiros não pudessem sonhar... Com o céu?